Hoje eu não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me tá Dizem que eu sou mal, mas eu não me sinto mal Hoje eu quem fazer jogando mais Esperando a droga bater Deixa essa porta no cibar Pelo menos eu sou quanto grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas olha pra essa vista que me... E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu e sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio da série do Setup Monstrão Eu tô mostrando pra vocês a evolução do meu setup As coisas que eu tô comprando E as coisas que eu tô evoluindo aqui E hoje, rapaziada, chegou uma cadeira pra gente Eu comprei lá na Pichal E eles tem cadeiras que são na marca deles, né? Marca Pichal E são cadeiras bem mais em conta do que, por exemplo, uma DT3 E essas outras coisas E pelo que eu vi nos revistas na internet Ela é muito boa, tá ligado? Tipo, ela tem uma qualidade tanto quanto as cadeiras mais caras Só porque tem marca Nossa, não dá pesadinha essa câmera aqui, hein? Fala pra você, olha a coisa Bom, chegou muita coisa aqui na minha casa, na verdade Esses dias aí Fiz várias compras Bom, mas sem mais delongas Eu vou ver se eu consigo dar algum jeito de posicionar a câmera aqui Pra gravar pra vocês Eu fazer o unboxing E depois a montagem também da cadeira Demorou? Bom, não consegui achar um lugar muito legal pra colocar a câmera E mostrar pra vocês Eu abri na caixa Então eu vou abrir a caixa segurando vocês, tá? Vamos lá então Peguei aqui o estiletinho padrão, né, mano? Que salva tudo a vida das pessoas Vamos abrir aqui na maior humildade Só rasgar de fora a fora, hein? Que é gostoso demais de fazer Bom, só abrir agora Sucesso Cortar aqui do outro lado também Pra cá, tica, tica Mano, meu quarto tá uma zona, velho Por conta de essas coisas que estão chegando Papelão pra lá Olha, aqui veio o braço da cadeira Já temos um braço Mano, tava muito ansioso de poder montar essa cadeira aqui, velho Eu tenho cota que eu quero montar isso daqui Aqui veio o outro braço da cadeira Né? Tô pra cá Tem um braguadinho aqui muito grande Tirar esse papelão aqui Tô fazendo mais zona ainda Olha só, parece banco de carro, rapaziada Que é isso? Chama, fio Vou tirar isso daqui Daqui provavelmente deve ser o encosto Tá, mano, como que eu vou pegar isso daqui com uma mão só? Não é tão simples assim, viu, rapaziada? Que o bagulho é pesado, maluco Olha lá Login da Pichal Chama, fio Deixa eu pegar aqui agora o assento Caralho, o bagulho é pesado demais, rapaziada Veio mais uma pá de coisa aqui Ó, travesseirinho Cadeira tem travesseirinho É, eu não cheguei a falar pra vocês Mas esse daqui, ó É o modelo É... Preto, tá ligado ali? Dessa Mouki aqui Mouki, acho que é isso que chama Tá? Mas ele é esse daqui O modelo, basicamente, tá? Pretão Tudo preto Eu pensei em pegar branco Pensei em pegar coloridinho Mas... Pegar tudo preto mesmo Veio aqui um bagulho bem pesado também Deve ter um monte de parafuso Um monte de coisa aqui dentro Ou não, não sei Mas eu vou ver E aqui O pezinho da cadeira Mano Muito bem embalado, rapaziada Muito bem embalado Gostei E foi muito rápido, mano Foi tipo absurdamente rápido Pra poder chegar Isso daqui provavelmente É o negócio É a regulagem da cadeira Chama, filho Bom, rapaziada É isso Já desembalamos aqui Agora a gente precisa fazer a montagem É... Tomara que tenha um manual Porque eu não vou saber montar isso Nem fudendo E, rapaziada Queria falar pra vocês também Parabenizar, principalmente A Pichau Pela entrega muito rápida, velho Eu comprei na terça-feira Essa cadeira E hoje, na sexta-feira Já chegou, tá ligado? Foi tipo muito rápido Eu sou de São Paulo Eleição do Sul E fizeram entrega Tipo, mano Três dias Quatro dias Sei lá Eu fiz o pagamento do boleto Na terça-feira Então Foi muito rápido, mano Absurdamente rápido Bom, mas enfim Vamos aqui então Agora montar Essa bagaça Agora sim Eu vou precisar colocar a câmera Em algum lugar Que dê pra poder gravar Eu fazendo essa montagem Espero que eu consiga Vamos nessa Eu vou precisar Rapaziada, é o seguinte, mano Já tá pegando forma aqui a cadeira Tá dando um trabalhinho de fazer isso aqui sozinho, mano Porque dar as costas, agachada É difícil você conseguir segurar E ao mesmo tempo apertar os parafusos Eu também tô ficando velho Tô reclamando demais Mas se liga aí, mano Tô começando a pegar uma forma de cadeira Tá ligado? Tô começando a ficar chave Depois tem que jogar Colocar em cima daquele bagulhinho ali, ó E já era Bora lá, que eu tô montando É isso Bora Rapaziada Trabalho concluído, mano Montamos aqui a cadeira Se liga só Bichona é braba, rapaziada Grandona Bom, rapaziada Então é isso aí Cadeira finalmente montada Ai, que relaxante, mano Tô até suando O bagulho tava louco aqui, mano Tá muito calor aqui dentro Meu Deus do céu Mano, não foi complicado de montar a cadeira Ela é bem simples, tá ligado? É só você colocar alguns parafusinhos E o resto encaixa A maioria das coisas Nenhuma coisa que é complicada É que você sozinho Poder fazer um negócio desse É um pouco difícil Tem que segurar o encosto Segurar a almofada Parafusar durante o tempo E é um pouco complicado Eu gostei porque ela tem o reclíning Ó, se você vai mais pra trás Assim ela vai e acompanha Tá ligado? Ela não tem ajuste De... Das costas aqui, no caso, né? É o jeito que tá E é isso, acabou Mano, mas é muito confortável Eu gostei bastante Tipo, vai melhorar muito a postura Eu tava realmente precisando Muito de uma cadeira De verdade É que eu tinha Ficava arranjendo de madrugada Era uma cadeira de escritóriozão Aquela bem bosta E tava toda torta Essa daqui não Tá retinha, tá confortável Agora tá pra jogar Gameplayzinha Vai ficar, ó Mais Bom, rapaziada Então é esse aqui o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Deixa aquele likezão pra fortalecer Se inscreve no canal Caso você não for inscrito ainda E ative o sininho, mano Ative o sininho Pra receber as notificações dos vídeos, mano O canal tá voltando agora, demorou? Bom, rapaziada Então é isso Valeu E até o próximo vídeo